Foi assim que recentemente eu tomei a decisão em família de que a gente vai simplificar a nossa vida, a gente vai dedicar cada vez mais tempo para essas viagens, a gente acaba às vezes acumulando coisas das quais a gente não precisa e o meu maior aprendizado hoje com essa nova geração Z, a geração das minhas filhas, é que não tem mais sentido a posse dos bens. A verdade é que nenhum de nós tem uma casa própria, a gente é um usuário provisório daquilo que a gente acha que é nosso. Minhas filhas nunca vão querer ter uma casa, elas querem ter moradia legal em qualquer lugar do mundo, elas nunca vão ter um carro, elas não querem ter um carro, elas não querem levar um carro na oficina, abastecer um maldito carro, elas querem ter mobilidade, diversão e essa é uma tendência que no mundo náutico que eu percebi já há quase duas décadas. Hoje está acontecendo em outros segmentos da atividade humana, mas o fato é que a gente percebeu que hoje as experiências, a vivência e o benefício são muito mais importantes do que o bem, do que a posse dos bens. E hoje a gente tem recursos técnicos para adquirir apenas a posse. Provavelmente, muito proximamente, as fábricas de carro não vão mais vender carros, eles vão vender o uso desses carros, é o que está acontecendo com a história das assinaturas, do afretamento, do charter, da venda do espaço ocioso de um bem que não é utilizado continuamente. E barcos são bens interessantes porque eles têm, de fato, um tempo ocioso de uso muito grande, mas há muito tempo já é comum a comercialização desse espaço ocioso e essa é uma indústria muito poderosa. E é uma indústria que está muito mais ligada à emoção, ao prazer de desfrutar do que ao status de possuir, que hoje não faz absolutamente sentido nenhum.